A Operação Lava Jato era uma operação de dimensões amazônicas, mas ela foi muito bem estruturada desde o início, diria assim. As investigações foram tomando corpo, mas quando se concluía a investigação sobre determinados fatos, isso dava origem a uma ação penal, de maneira que ela foi sendo fragmentada, digamos assim, em dezenas de ações. E isso permite que se possa analisar cada núcleo, cada conjunto de fatos, com o cuidado necessário. Isso permite que a gente vá julgando aos poucos a Operação Lava Jato. Nós temos já 60 e poucas ações penais relacionadas a essa operação. A metade delas já conta com sentença e 23 sentenças já foram julgadas em nível de recurso. Então, o judiciário está trabalhando de maneira celere, no caso. Celere, mas no momento, digamos assim, com o tempo devido, julgando quando as questões estão maduras para serem julgadas. A Justiça Federal, nas últimas décadas, eu diria, mas nos últimos anos em especial, ela tem se beneficiado muito de um processo eletrônico extremamente eficaz. E isso alcança também a competência tribunal da Justiça Federal, seja na primeira instância, seja nos tribunais. Então, nós temos um trabalho, hoje em dia, no Tribunal da Quarta Região, no que diz respeito às turmas penais, que é um trabalho, digamos assim, bem dimensionado. Nós temos muitas coisas para fazer, mas nós temos condições de dar conta, assim, do trabalho, de dar a atenção que os processos merecem, de efetivamente, junto com a nossa equipe, analisar as provas com cuidado, com responsabilidade, para que a gente possa tomar aquelas decisões que são tão determinantes na vida dos réus, com toda convicção. Realmente, absorver quando é o caso, condenar quando a gente tem realmente, assim, uma convicção firme de que isso é o devido. Então, a gente está tendo condições, assim, muito boas de trabalho. A gente está tendo condições, assim, muito boas de trabalho.